E ainda na zona sul da cidade, lá no bairro Ilhotas, a noite também foi de sufoco. A água da chuva invadiu casas e inundou até o prédio da Defensoria Pública do Estado. Dona Inês mora bem em frente à galeria que fica no cruzamento da rua Jaicós com a rua Planejada, no bairro Ilhotas, zona sul de Teresina. Ela reclama que desde que essa rua projetada foi aberta, há sete anos, a água da chuva acumula e sem ter para onde escorrer, entra nas casas. A força da água é tão grande que o muro da casa dela já caiu três vezes. Meu muro já caiu três vezes. Toda vez eu levanto sozinha, a prefeitura nunca me deu nenhuma ajuda. Um prejuízo que fica só por conta da gente, né? Que deviam fazer uma galeria de vergonha. Elane é vizinha da Dona Inês e também sofre com acúmulo de água em casa. Ela conta que quando chove, ninguém dorme. A água entra na casa e ela vai para a rua esperar o nível da água baixar. Ontem a gente foi dormir já duas horas da manhã, às vezes em tudo, e a gente ia na porta esperando a água baixar para poder entrar para dentro de casa. O nome da rua é projetada, mas os moradores denunciam que sempre que chove forte em Teresina, as águas da chuva invadem as casas. Eu vou descer aqui e mostrar para vocês o nível da água na última chuva que deu. Do asfalto até aqui, mais de um metro de altura. A defensoria pública que fica na mesma rua também foi inundada durante a chuva de ontem. Segundo os moradores, todos os problemas causados pelo acúmulo de água aqui seria por causa dessa galeria. A dona Gertrudes mora na rua Regeneração, que fica do outro lado da galeria. Ela reside neste endereço há 40 anos e já teve a casa alagada várias vezes. Ela se emociona contando o terror que sofreu com a última chuva que atingiu a cidade. E essa noite, meu Deus, eu disse assim, abre tuas asas sobre nós, tem pena dos teus filhinhos pequeninos que pedem para dormir na casinha deles e não tem condição, pai. Ter misericórdia, ter misericórdia, pai de misericórdia, baixa essas águas. Aí eu ficava fazendo oração e ela também e chorando e pedindo, mas é uma calamidade. Triste, né? E é bom ficar atento porque o Instituto Nacional de Meteorologia está com alerta laranja para chuvas fortes em boa parte do Piauí amanhã, incluindo a capital teresina. A Saad Sul disse que lamenta os transtornos na Ilhotas e informa que amanhã vai fazer uma visita técnica ao local para avaliar a situação e tomar as providências cabíveis.